Qual é o valor total dos produtos que estão dentro do porta-mala deste belo Fiat Argo? Olha, olha mais um pouquinho! Bom, se você já tem a resposta, corre para o supermercado Passarela de Erechim, que para celebrar os dois anos na capital da amizade, vai presentear quem acertar o valor dos produtos com este valor em compras no supermercado. O Passarela de Erechim está fazendo dois anos e para isso a gente está premiando o nosso cliente. Dois anos Passarela de Erechim em porta-malas premiado. Você vem até a loja e dá o seu palpite de quanto nós temos em compras aqui no porta-malas do Fiat Argo. A campanha de aniversário que começou nesta sexta-feira segue no sábado e no domingo. E para participar é só ir até o supermercado Passarela de Erechim e dar o seu palpite, além do nome e o telefone. O ganhador será divulgado na próxima segunda-feira, juntamente com o valor. Venha até o Passarela e faça sua aposta. Na segunda-feira, então, a gente vai estar divulgando quem ganhou.